Este é o Sítio das Mil Cachoeiras, o sítio do vovô e da vovó. Aqui, as árvores têm muitas frutas e passarinhos, e o rio tem uma porção de cachoeiras de água limpa. O Sítio das Mil Cachoeiras é um lugar muito especial para passar as férias. Aqui, na casa principal, estão... vovô, vovó, o Boca e sua irmã Teca, e seus primos Buiu e Belinha. A gente chega no sítio por uma estradinha que vai dar num portão azul, onde tem uma placa onde está escrito Sítio das Mil Cachoeiras. Depois do portão, tem uma ponte que passa por cima de um ribeirão. E depois da ponte, vem outra estradinha com árvores que fazem tanta sombra que parece até uma caverna. Quando a gente chega, então, o biscoito vem correndo brincar. O biscoito é um cachorro lá do sítio, muito manso e alegre. As árvores que ficam bem pertinho da casa dão caqui, que é uma fruta vermelha muito gostosa que parece um tomate. O Boca adora quando tem caqui nas árvores. Os passarinhos também. No sítio tem uma piscininha deliciosa, onde os primos adoram nanar. Só pode entrar na piscininha quando tem adulto por perto, hein? Depois da piscininha, vem o caminho misterioso das mangueiras e jaqueiras, que leva a gente até as Mil Cachoeiras. O rio tem tantas cachoeiras que nem dá pra contar. O vovô falou que existem cavernas por ali. Será verdade? Seu Antônio e Dona Maria são os caseiros. Pertinho da casa deles fica o estábulo. É lá que mora o Tupi. Um cavalo branco muito manso. O Boca e a Teca adoram andar no Tupi. Os primos Buiu e Belinho querem andar também. Quando chega a noitinha lá no sítio, sempre faz um pouquinho de frio. É hora de tomar banho e colocar o pijaminha pra ouvir uma das histórias do vovô ou da vovó. Pronto, agora é hora de dormir. Todo mundo vai escovar os dentes e ir pra cama logo, porque amanhã vai ser um dia cheio de aventuras e brincadeiras no sítio das Mil Cachoeiras. Tupi, 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 tupi. Toca de tatu, fruta no pomar, casa do vovô, fogo na lareira. Hora de chegar voo sabe a pousa na pordeira. Sítio das Mil Cachoeiras. Pitanga caqui, cavalo tupi, passa piscininha, trilha das mangueiras Teca e buiu, boca e velinha, vem pra brincadeira Sítio das Mil Cachoeiras Tchau